no combate ao tráfico de drogas, como também no combate à lavagem de brilho. É importante destacar ainda que as ações do COAF não seriam efetivas se não contasse com o apoio do Ministério da Fazenda. Evidentemente que são interligadas aí o COAF, o Ministério da Fazenda e o Banco Central. O intercâmbio de informações entre esses três órgãos é imprescindível para o combate à lavagem de dinheiro. Eu queria, para terminar a nossa aula, fazer uma observação em relação à ação penal do crime de lavagem de dinheiro. Nós vemos que a ação penal do crime de lavagem de dinheiro é pública incondicional. Mas, além da questão de ser pública incondicional, eu queria ressaltar a questão da individualização. Vamos repetir aqui. Toda e qualquer denúncia, para ser formulada por uma pessoa, ela tem que individualizar a conduta. O que é que é individualizar a conduta? É descrever, pormenorizadamente, passo a passo, o intercrimismo. No caso da lavagem de dinheiro, é muito difícil, por conta da dissimulação, do empilhante, por conta do dinheiro ter passado por vários paraísos fiscais, várias empresas offshore, que a gente constate, efetivamente, a lavagem nos seus mínimos detalhes. Então, excepcionalmente, no caso de lavagem de dinheiro, a individualização da conduta, ela não é necessária na denúncia. bastando que o promotor de justiça que ofereceu a denúncia descreva, pelo menos, os passos que a lavagem teve, não precisando. Vamos supor que o dinheiro passou pelas Ilhas Virgens. Não existe prova que o dinheiro passou pelas Ilhas Virgens. Não é porque o promotor deixou de escrever que o dinheiro passou pelas Ilhas Virgens que a denúncia não vai ser recebida. Outro detalhe importante sobre o crime antecedente. Eu disse para vocês que a lavagem é um crime que depende de um outro crime. A lavagem é uma receptação de bens ilícitos provenientes do tráfico de drogas, do contrabando, dos crimes contra a administração pública, do terrorismo, etc. Bom, mas a questão é eu posso oferecer a denúncia sem que eu tenha um processo pelo crime de tráfico de drogas? Sem que eu tenha um processo por crime contra a administração pública? Sem que eu tenha um processo por crime contra o sistema financeiro? Nós sabemos que o ideal, quando ele entra com a lavagem de dinheiro, é que ele tenha cópia dos autos do processo do crime anterior. Mas se ele não tiver, se não tivesse sido instaurado o processo, ele pode entrar? Não. a doutrina se posiciona no sentido que pode desde que o Ministério Público consiga naqueles autos prova suficiente, indício suficiente da autoria e prova da materialidade da lavagem de dinheiro. Beleza pura? Indício suficiente da autoria e prova da materialidade da lavagem de dinheiro. Beleza? Então, por fim, vamos ressaltar mais um detalhe importantíssimo. No livro do Ricardo André Lutti, ele prega que no caso da lavagem de dinheiro, existe uma inversão do ônus da prova. atenção, existe uma inversão do ônus da prova. Por que, professor? Porque a regra geral é que quando o Ministério Público processa uma pessoa, o ônus da prova cabe ao Ministério Público provar que aquela pessoa é culpada. Cabe ao Ministério Público provar a culpabilidade daquela pessoa. O Ricardo André Lutti, no livro dele, defende a tese de que, no caso específico da lavagem de dinheiro, no caso específico da lavagem de dinheiro, cabe ao acusado provar a origem lícita dos recursos. Portanto, se cabe ao acusado provar a origem ilícita dos recursos, há uma inversão do ônus da prova. Em vez, ao invés do Ministério Público ter que provar a origem ilícita, é o acusado que tem que provar a origem ilícita, segundo Ricardo André Lutti. Beleza? Pergunta. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Ah! Alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Obrigado.